Bom dia, queridas e queridos! Eu tenho que desocupar dois cartões de memória pra mim poder usar a minha outra câmera Uma câmera pequenininha, né? Estou gravando esse vlog aqui no mercado porque tem que comprar umas coisas pra gravar o vídeo Comprar mistura pro almoço e vou levar vocês pra ir comigo nesse fim de semana Tudo que eu tinha que fazer, já fui no mercado, já tirei a sobrancelha Já deplei meu picotinho, ó, tá tudo vermelhinho, né? E agora eu tenho que gravar vídeos, vou começar a gravar ao meio Porque daí eu já tenho o estoque, já fica tudo preparado Eu vou... tô pensando seriamente em aumentar a programação no canal Por enquanto tá um vídeo por semana, né? E aleatório, nunca tem uma data e eu tô querendo colocar a data fixa Então... de verdade Vamos ficar com três vídeos no canal Vou tentar, gente, vou fazer um teste, vamos ver Três vídeos no canal pra ver como que vai se crescer esse canal, ok? Vão ser segunda, quarta e sexta Três vídeos, segunda vlog, quarta vídeo aleatório de temas, né? Por isso deixe seus temas aqui do que você gostaria de ver nesse canal aqui que eu trago pra vocês, tá? Então, bora lá, né? Vamos ver se eu consigo, se eu dou conta de gravar e editar tudo isso, né? E se der certo, pelo menos um vlog já tem, que é esse daqui O vídeo... vão ter seis vídeos Só que um desses seis vídeos que eu tenho pra gravar hoje É o vídeo de... do desafio O vídeo do desafio vai entrar no máximo até amanhã, ok? E é isso, gente, deixa eu ir lá gravar esse vídeo Eu tô aqui dando uma pesquisada, né? Porque... Eu quero fazer um vídeo falando sobre o artigo 11 e o artigo 13 De lá da Europa Que está ameaçando todos os criadores de conteúdo da internet Isso é grave, isso é sério Porque se aconteceu lá, né? Pode ser que aconteça aqui também Então, a gente tem que ir contra Porque se a gente gosta de fazer o que a gente gosta Que é gravar vídeos A gente tem que ir atrás, né? Olha a minha tchau Que linda Tem uma pedrinha brilhante aqui, ó Tô muito blogueirinha Muito blogueirinha É blogueirinha mesmo Porque de blogueira eu não tenho nada, né? Agora eu vou comer aqui Enquanto eu pesquiso Sobre o tema Sobre o tema Pra gravar pra vocês, ok? Gente Eu queria mostrar pra vocês A minha... Meu planejamento pra hoje Que eu fiz Deixa eu mostrar pra vocês Peraí O outro que eu tinha que fazer hoje Né? 1 do 10 de 2018 Vlog iniciado Eu já comecei Make ok O desafio eu ainda não gravei Tô esperando o Lucas terminar lá embaixo A unha eu vou começar agora As tags eu gravei duas E falar sobre o artigo 13 Eu já coloquei Então eu já dei um tiquezinho em 3 Em 4 vídeos, na verdade, né? Em 5, na verdade Porque esse tem o vlog de hoje, né? E aqui é o que eu tô pensando em fazer Segunda vlog, quarta vídeo tema Sexta gameplay Ainda tô pensando Mas esses dois já tem Certeza que eu vou fazer Certo? Só não sei se vai ser com o segundo e quarto Então dois vídeos na semana já tem Agora esse terceiro Eu não tenho certeza se eu vou fazer Gente, eu não gravei dois vídeos que eu pretendia gravar hoje Gravei... Não, seis vídeos total hoje Eu prendi o cabelo aqui porque eu vou fazer junto, tá? O que eu vou fazer? Deixa eu mostrar pra vocês O macarrão Com... A bolonhesa Com... Pequenos... Como seu nome? Bacon Então eu vou botar ela um pouquinho no microondas Pra descongelar E esse daqui também Não reparem na sujeira do meu fogão, ok? Quer vir dar oi pro pessoal? Gostou do meu cabelinho? Deixa eu fazer uma pergunta Ah tá, ele vai ficar não no meu vídeo O Lucas veio e apareceu pra vocês e não deu nem um oi, né? Super educado, nossa! Educação mandou uma aliança Tem um pedaço pra mim? Não É... É oi Parece que bateu um... Vocês estão vendo antes Só coisa séria Ah... Agora e depois Ficou melhor Lucas! Nossa! Eu tô tomando aqui pros contrários Mulher, eu tomei cerveja Tô beudo Não sei o que eu tô fazendo Não sei o que eu tô fazendo O meu ainda tem Não tome vinho, mano Esqueceu? Não posso tomar vinho Shopping de vinho Ah... É... Tá aqui então É diferente? Não, não! Volta aqui! Depois... Onde que é a frente aqui? Aqui é a quebra É a quebra Ah, vai Vai virar uma minhaca Vai Já bordei coisa Que é a que você tá falando É... Como assim? Onde? Gosto ruim Gosto ruim da onde? Tem gosto de vinho? É, parece que eu não abri o chão Amor, tem gosto de sobe de vinho? É o chão com gordura Ah, é da que você Olha a bordezinha Parece que eu não abri o chão Porta mágoa é o final da mãe Nossa! Traga óleo pra mim Alho Olha! Era uma garrafa inteira Imagina o tanto que ela já bebeu Viu? Eu tomei agora Mas peraí, onde que tá? Nossa, o som agora Dois alhos Aqui tem alho A carne me deu se congelou Essa é a páprica picante, tá? Pimenta do reino Pimenta do reino Agora da prova né? Vamos ver se tá bom mesmo Tô aqui na sala Vamos ver se ficou bom mesmo, olha o que o Tope faz ai. Vamos conversar aqui, deixa aberto. Bom dia amor, depois de todos os anos que você fez ontem. Não lembro de nada. Pergunta se ele está bem, gente. Como você está lá? Acabado, destruído, dor de cabeça. Gente, ele está com uma ressaca tremenda. Só nós sabemos o que ele aprontou ontem. Acho que foi o vídeo mais engraçado desse canal. Foi o vídeo mais engraçado desse canal que ele apareceu falando e zoando pra caramba. Já acabei de acordar. Agora eu vou arrumar essa bagunça de casa. Não, minto. Agora eu vou tomar um café da manhã. Olha como está a sala. Limpinha e organizada. Ó. Esse chinelo o Lucas já fez uma bagunça. Ele colocou o tênis e deixou ai. Aqui ó. Lembra desse quartinho? A mesa ainda está bagunçada, né? Repare. Mas ó. Sem bagunça. Tudo guardado, esquematizado, organizado. Uma bagunça organizada. Esse é o quartinho da bagunça, tá gente? Ainda falta esse quarto, o banheiro e a cozinha. A cozinha, a pia já está limpa que o Lucas lavou a louça, né? Estou lavando roupa lá no cantinho lá atrás. Então bora lá que ainda tem muita coisa pra fazer. Vou mostrar pra vocês. Essa coisa maravilhosa que eu ganhei de presente. Da namorada do meu pai. Lindo, não? Muito lindo. Eu ganhei esse. Aí de aniversário eu ganhei o meu chinelinho. Esse chinelo lindo. E... Um perfume da Eliana. Da Eliana. Se vocês conseguem ver. Assim tá melhor, eu acho. Assim. Da Eliana o perfume. Vamos limpar a casa, cansa. Sério. Mas graças a Deus eu terminei. Vou mostrar pra vocês. A sala e o quartinho que vocês já viram. Vou mostrar o resto da casa. Pera aí. O que a gente está usando. Então eu deixo tudo dobradinho ali em cima. Essa tem que dobrar pra guardar. Eu vou trocar o forro de cama. Estou esperando a máquina parar de bater o tênis que eu vou lavar. Tá? O chão tudo limpo e organizado. As toalhas aqui pra secar. O banheiro lavadinho. Olha o tapetinho que eu até coloquei na porta aqui. Tá aqui lavadinho o banheiro. Tem que catar aquele lixinho do ralo ali. Mas tá lavado. Chote realmente lavadinho. E o chão da cozinha. A cozinha aqui né. A pia ainda tá essa bagunça. Que essas coisinhas eu tirei de cima do balcão. Pano de chão né. Que tem que lavar. Tem que limpar o fogão. Vou mostrar pra vocês como é que eu limpo o fogão. Vai ser um vídeo separado esse vlog. Né. Provavelmente eu vou gravar esse vídeo amanhã. O balcão está limpo. O chão. O balcão está limpo ó. Esse leite condensado eu vou usar hoje. Esse daqui eu tenho que guardar. Aqui tem tomate e gengibre. Pãozinho. Laranja e limão. Minha cafeteira e minha panela elétrica. Minha panela de pressão elétrica. Eu atrasei o vídeo de novo. Mas eu já vou almoçar correndo. Escolar o dente. Passar um reboco nessa cara. E chamar o Lucas pra gente gravar. O Lucas ele sempre me ajuda na limpeza da casa. Toda vez ele me ajuda. Mas aconteceu que o vizinho tá pintando a casa deles lá de baixo. Que é nosso amigo. E quando nós pintamos a nossa casa aqui. Ele ajudou né. Então a gente botou ele pra ajudar o vizinho hoje. Ontem e hoje né. E daí dá isso. A casa tá limpa. O sun é um pratinho de macarrão de ontem. E um copo de suco de laranja. Bom hein. Tirar essa make daqui. Tomar um banho. Pra descansar aqui. O vídeo tá lá renderizando lá. O vídeo já está renderizando. E eu preciso descansar né. Que amanhã eu trabalho. Já jantei. Já terminei de subir vídeo pro canal. O vídeo já está lá no canal. Vai estar aqui na... Vai estar no card. Ok. Esse foi o nosso final de semana. Com o Lucas lá embaixo. Ajudando a pintar a casa do vizinho. E eu me virando que nem uma louca aqui. Mas é isso. Agora eu vou descansar. Vou dormir. Porque amanhã começa a semana né. Se você gostou desse lado. Deixe seu joinha aí. Se inscreve no canal aqui. Um grande beijo. Tchau.